Olá amigos, esse recado interessa para você que possui caminhão Iveco, para você que é chefe de oficina e para você que trabalha com Truque Center e oficina mecânica, seja aqui no Ceará ou em qualquer lugar do Brasil. Pessoal, a Forza Concessionária Iveco aqui no Ceará está com uma super promoção de peças para toda a linha de caminhão Iveco, é isso mesmo. E olha, tem desconto de até 25% para pagamento à vista no Pix ou dividido em até 4x6 juros no cartão de crédito. Pessoal, tem até motor e câmbio 0km com preço especial e pagamento facilitado. Essa é a chance que você esperava para deixar o seu Iveco no ponto de pegar a estrada. Ligue agora mesmo ou envie mensagem de WhatsApp e faça a sua cotação. Está valendo com o Zanato Furtado, oferecimento Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões de ônibus no Ceará. Autobem, cooperativa e especializada em proteger veículos pesados. Ceará Caminhões, onde você compra caminhão seminovo com cara de novo. Grupo Cardão Nordeste Madeireira Giovanni, o cababondo preço baixo